Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de limpeza da casa. Como eu faço uma limpeza um pouco mais pesada aqui no meu apartamento. Hoje é segunda-feira e a casa estava um pouco bagunçada do final de semana. A gente fica um pouco mais tranquilo por aqui nesses dias. Então acabou acumulando bastante coisa pra fazer. Eu gosto sempre de começar pela louça, já que é onde fica mais bagunçado. Então eu gosto de lavar tudinho. E aí eu não sou muito fã de secar, né? Então eu lavo tudo e deixo uns minutinhos ali pra escorrer toda a água. E depois eu já vou logo guardando. Nada de louça em cima da pia, hein? E a próxima coisa que eu gosto de fazer é já ir tirar o lixo. Como vocês sabem, eu não tenho lixeira aqui em casa. Então eu coloco o meu lixo nas sacolas e já tiro pra levar pra lixeira do condomínio. Eu acho que assim fica muito mais prático. Vou aproveitar pra limpar aí também aonde ficam as minhas plantinhas. Tá bem sujinho, bem empoeirado. Então eu vou passar um paninho pra deixar tudo bem limpinho. Essa área do tanque também geralmente fica bem suja porque ela é perto da janela. Então sempre tem que tá limpando, tirando ali as folhinhas secas que caem das plantinhas, tirando a poeira e eu gosto de fazer isso, limpar sempre todas as superfícies antes de partir aí pro chão. E aí depois que eu fiz a limpeza do tanque, já deu um tempinho de escorrer a água da louça. Então eu parto pra guardar tudo isso daí porque senão me incomoda bastante. E aí como eu tô com pressa, né, eu quero deixar tudo já bem arrumadinho, eu tô secando a louça. Mas gente, no dia a dia geralmente eu deixo secar ali o tempo naturalmente e vou guardar depois. Vou colocar também esses tapetes pra lavar. Eu gosto de colocar eles logo no começo da limpeza porque dá tempo de secar até o final do dia. E colocar eles de volta no lugar. E aí depois que eu fiz tudo que eu podia lá na cozinha, eu vou para o meu quarto arrumar a minha cama. Esse é um dos passos que me deixa mais feliz porque dá outra cara pro quarto, né? Parece que ele tá todo arrumadinho. E aí logo depois eu vou limpando as superfícies pra só depois passar um pano no chão. Então eu gosto de fazer primeiro esse serviço de tirar o pó de toda a superfície aí da casa. Aí eu também gosto de dar uma arrumada e uma limpada no sofá. O sofá é algo que a gente usa, né, todos os dias com bastante frequência. Então a manutenção e a limpeza precisam ser constantes também. Não sei se você faz isso na sua casa, mas eu gosto de tá sempre aspirando o sofá. Eu acho que ajuda um pouco na limpeza. Mas só isso não é o suficiente. Então sempre que eu posso, eu faço uma misturinha com bicarbonato, vinagre, um pouquinho de amaciante e álcool. E espirro aí em todo o sofá pra garantir uma limpeza um pouco melhor. Ah, é bom você sempre fazer isso num dia de sol, que tiver bastante calor. Senão ao invés de limpar, você vai deixar o seu sofá com aquele cheirinho de cachorro molhado, sabe? Então não é legal fazer em dias nublados ou muito úmidos. Dê preferência pros dias de sol. Eu gosto de fazer a mesma coisa também nas almofadas, porque, mal ou bem, elas também ficam sujas, né, gente? Então a gente precisa cuidar também. Tchau. 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 E aí, depois que eu tirei o pó de todos os móveis aqui de casa, eu venho com o aspirador pra aspirar o chão. Eu amo aspirador, gente. Como aqui em casa entra bastante poeira, porque a gente mora no alto, eu sinto que o aspirador dá conta do recado e realmente deixa a casa muito limpinha. A vassoura, ela acaba dissipando um pouco a poeira, então eu sinto que dá um ou dois dias a casa já tá bem suja de novo. Mas com o aspirador a gente consegue manter aí bem uns três dias a casa bem limpinha. E pra finalizar, como vocês estão vendo aí, o meu piso é aquele porcelanato espelhado. Então ele é muito chatinho de manter. E aí eu gosto de limpar ele apenas com álcool. Eu compro aquele álcool colorido no mercado que tem um cheirinho bem gostoso e deixa a casa bem limpinha, cheirosa e o piso brilhando. E aí já deu tempo de secar os meus tapetinhos. Sim, aqui seca muito rápido, gente. Ainda mais se tiver sol. E aí é quando eu acabo a minha faxina. Coloco tudo no lugar. E finalmente tudo bem limpinho. Eu já posso tomar o meu café. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu não vivo sem meu cafezinho. E toda vez que eu termino de fazer uma limpeza mais pesada, uma faxina, eu vou e faço um cafezinho. Pra relaxar e desfrutar esses momentos aí com a casa bem limpinha. Uma coisa que eu amo também é sempre parar uns minutinhos pra admirar o pôr do sol. E olha que lindo que tava hoje, gente. Eu amo, amo muito. Acho lindo, maravilhoso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.